Quantas mulheres eu sou? E você? Para os homens também não é muito diferente. A gente tem muitas facetas e a gente muda a cada piscada. Hoje eu vou falar de um dos livros mais marcantes da minha vida. São páginas que retratam de forma poética as várias faces que os homens veem nas mulheres e a maneira como eles também se projetam em nós. Eu vou falar de uma mulher, do escritor húngaro Peter Sterrase. Eu sou a Dê e você está no Livro Grã. Para apagar os limites entre amor e ódio, sexo e guerra, história pessoal e história coletiva, desejo e rejeição. Uma Mulher foi o primeiro livro de Peter Sterrase publicado no Brasil e deu muito o que falar. Composto por 97 pequenos contos que falam sobre uma mulher ou diversas mulheres, o livro coloca em jogo a figura do narrador e a verdade sobre o que a gente sabe sobre essas personagens. Todos os contos são narrados por um parceiro que se deleita no amor e no ódio que emanam de uma mulher. Elas são muitas e todas podem ser uma só. E é nesse jogo que o romance se constrói. Os narradores também parecem muitos e eles sofrem de jeitos diferentes as inquietações dessas relações. O livro é simples e poderia ser descrito como um retrato sobre como as relações se intensificam, se dissolvem e mudam a cada estímulo. Uma mulher que odeia. Outra que liga e diz seu nome. Diz seu nome e não diz mais nada. Em Uma Mulher, todos os contos brincam com a ideia de que o amor e o ódio podem surgir a qualquer momento. Nessa repetição, o livro até podia ficar monótono, mas ele nunca se esgota e essa é a beleza dele. Os contos são muito bem-humorados e o autor flerta com o grotesco e com os detalhes mais banais do cotidiano. Os sentimentos que ele desperta são infinitos. Uma hora você rejeita. Outra hora você se compadece. E tem momentos em que você odeia o narrador. No fundo, eu entendo esse livro como uma homenagem irônica, intensa e também um pouco desvirtuada de um homem que não consegue compreender a mulher que ele ama ou que ele odeia, mas mesmo assim não resiste aos encantos dela. Eu amei ter relido esse livro depois de muitos anos. Eu acho que é um livro que contribui muito para o debate sobre a mulher. O livro foi publicado em 2010 pela Cossack Naif e não é dos mais caros da editora. Além disso, é um livro que você encontra facinho em biblioteca e na internet, então não tem desculpa para não correr e ler. E você, já leu esse livro? Não esquece de comentar e se inscrever aqui no canal. A gente também está em outras redes sociais, no Instagram, Snapchat e no Facebook. A gente se vê por lá. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti